No Amapá, a abertura da campanha nacional de multivacinação ocorrerá a partir das 9 horas na Praça Veiga Cabral, em Macapá. A gente conversa agora com a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, doutora Margarete Gomes, que vai passar informações, afinal, a todo um preparativo envolvendo oficinas com técnicos representantes dos 16 municípios. É isso, doutora? Exatamente. Essa atividade, ela envolve a participação das três esferas. O Ministério da Saúde está trazendo esse trabalho para o Estado do Amapá, para fortalecer as vacinações no Estado do Amapá, principalmente as vacinas do calendário de rotina, envolvendo os 16 municípios. E começou com essa atividade da oficina de planejamento, do micro planejamento da vacinação em cada município, para que cada município possa encontrar o melhor caminho de alcançar a população-alvo, que são as crianças e os adolescentes abaixo de 15 anos. São mais de 15 tipos de vacinas que serão oferecidas durante esse período que inicia agora no dia 15, sábado, e só finaliza no dia 30. Quais são? Sim. Todas essas vacinas, elas compõem o calendário de rotina que precisa ser fortalecida. A gente está com uma baixa cobertura nessas vacinas que são da rotina. Então, a gente vai fazer esse trabalho, os municípios vão entrar fortemente, vai haver um chamamento da sociedade, das mães, dos pais, dos responsáveis, para que levem essas crianças até as salas de vacina. As salas de vacina vão estar abertas para recepcionar essas crianças, e assim a gente conseguir melhorar a cobertura vacinal do Estado do Amapá. Pois é, e aí das nove até meio-dia é uma programação especial ali na Praça Veiga Cabral, né? É, sim. E nós decidimos antecipar um pouco mais, começar às oito por conta do calor. Então, a gente vai começar às oito horas da manhã, vai levar até o meio-dia, e lá a gente vai fazer o lançamento. Esse lançamento é simbólico, porque os 16 municípios também estarão lançando suas campanhas, e lá na Praça Veiga Cabral será para marcar esse evento, o início desse evento. Mas os 16 municípios estão engajados nesse processo, estão participativos, e a gente vai poder alcançar todo o Estado. Tá certo, obrigado pelas informações. A gente conversa agora com o coordenador do Plano Nacional de Imunizações, Éder Gat, que vai passar informações. Afinal, o Amapá foi referência na campanha de vacinação contra a influenza, e agora participa da campanha de multivacinação, é isso? É, a campanha de multivacinação é muito focada na rotina. Nosso objetivo é recuperar as coberturas vacinais das vacinas que são ofertadas para as crianças e para os adolescentes. Nós estamos falando de vacina contra paralisia infantil, vacina contra o sarampo, contra a rubeula, que infelizmente a cobertura vacinal dessas vacinas está baixa, tanto aqui no Amapá como em todo o país. E se nós não recuperarmos essas coberturas, essas doenças podem voltar, porque elas não deixaram de existir no mundo. Então nós precisamos fazer um esforço, porque há sim um risco real de acontecer surtos dessas doenças. Então por isso que nós estamos fazendo essa campanha. Qual seria o percentual ideal, por exemplo, para uma dessas? O percentual ideal é coberturas acima de 90%, algumas doenças 95%. Hoje o Amapá, por exemplo, tem cobertura de 61% da tríplice viral, que é a vacina contra o sarampo. Isso é o que está nos dados administrativos. Então nós estamos aqui num esforço de se aproximar dos municípios, trazer o micro planejamento, para que eles elaborem estratégias diferenciadas de vacinação e cheguem de fato naqueles que não estão vacinados, para que a gente recupere esses indicadores. E aí serão 15 dias de oportunidade para essas vacinas de rotina. São duas semanas. O recomendado é duas semanas, só que as ferramentas de planejamento que nós estamos apresentando para os municípios podem ser utilizadas em todo momento. O ideal é que eles, inclusive, utilizem durante todo o ano, para que eles planejem e façam ações mais efetivas. Então a ideia é apresentamos ferramentas de planejamento ao mesmo tempo que intensificamos a vacinação. E aí a ideia é que isso vire algo que fortaleça não só a campanha, mas também que fique permanente na rotina de vacinação do município. Então para a gente finalizar e fazer esse chamamento no Amapá, tudo pronto para o dia dele, né? O Amapá começa agora no final de semana, no sábado. Esperamos todos que os pais levem seus filhos para se vacinar. Nós estamos falando aqui de vacinas da rotina. Vacina contra paralisia infantil, vacina contra o sarampo, vacina contra meningite. Vacinas que eu já tomei quando eu era criança, tenho certeza que você tomou, os pais tomaram. E agora nós precisamos dar esse direito às crianças, aos nossos filhos. Então todos devem comparecer sábado e teremos duas semanas aí, nas próximas duas semanas, de vacinação em todo o estado. Certo, obrigado pelas informações, coordenador. São essas informações, a partir de sábado, portanto, dia D da campanha nacional de multivacinação ocorrerá das 8h ao meio-dia na Praça Veiga Cabral em Macapá. São essas informações, é com você no estúdio.